Olá, eu sou o Eduardo Mendes e você está no Mastermind em Foco, um programa feito especialmente para você que quer ter uma vida cada vez melhor. Mastermind é uma expressão mundial, utilizada para designar aquelas pessoas que têm resultados acima da média e que por isso acabam se destacando em suas áreas de atuação. E o nosso entrevistado de hoje tem feito a diferença. Ele é empresário, sócio da Amazola Ambiental e trabalha numa área muito importante, que é uma área ligada ao meio ambiente, ligada à sustentabilidade. Marcelo, seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado, Eduardo. Marcelo, o que é sustentabilidade? Essa palavra tão comprida, o que significa sustentabilidade, Marcelo? Olha, ao meu ver, a sustentabilidade principal é a seguinte, é o equilíbrio entre o aspecto econômico de uma empresa com a sociedade e com o meio ambiente. Isso tem que ter um equilíbrio natural disso aí. E outro ponto importante é a parceria que é da nossa equipe com o nosso cliente e o nosso fornecedor. Isso também traz a sustentabilidade da empresa. Marcelo, sustentabilidade tem a ver com o meio ambiente. Você pode citar para a gente aqui um problema relacionado ao meio ambiente que é do nosso cotidiano e que, por vezes, a gente não se dá conta de que é um problema? Eu posso dar o exemplo do pneu velho, né? O pneu velho mal acondicionado, jogado no mato ou até mesmo dentro de casa, isso pode trazer um problema, no mínimo, de saúde para dentro de casa, no caso do consumidor, né? Nesse sentido, Marcelo, o que acontece, por exemplo, quando eu vou numa loja e troco o pneu do meu carro? O que acontece com esse pneu usado? O primeiro ponto importante é procurar essa loja que tem essa garantia de destinação, né? Porque muitas vezes dizem e oferecem coisas e não é dado esse tratamento devido. Então é procurar isso. E outra, não levar para casa, né? Para deixar nessas empresas que têm essa responsabilidade também. E a partir daí é dada a destinação do pneu para reciclagem ou processamento. Ou seja, trocar o pneu, pegar o pneu usado e levar para casa, jamais? Não é indicado, né, Eduardo? Em tempos de dengue, vira um criador do mosquito e, de repente, a minha família pode ser prejudicada por uma ação impensada que eu tive. Pode ser a própria vítima, né? Marcelo, e o que fazer com o pneu, então? Esse pneu usado, ele vai para onde? O que a Mazola faz com esse pneu usado? Bom, primeiro a gente garante todo o processo de logística reversa, né? Da coleta, nesses pontos geradores, traz para as unidades da Mazola, onde é feita uma triagem, porque cada tipo de pneu é dado uma destinação diferente. E esses pneus, hoje, no Brasil, a maior destinação ao volume é com o coprocessamento nas fábricas de cimento, como um combustível alternativo. E existe também o processo de reciclagem do pneu. O processo de reciclagem, ele transforma isso em pó, de borracha e regenerado, que pode ser produzido tapetes, solas, tudo que é peça de borracha. Ou seja, existe alternativas para utilizar bem esse pneu que não serve mais para o automóvel, então? Sim, sem dúvida. Marcelo, que trabalho importante que a Mazola desenvolve, hein? Parabéns. Marcelo, você que é uma pessoa bem sucedida, que tem tido êxito por mais de 25 anos a Mazola, que orientações você daria, Marcelo, para um profissional que está começando a sua carreira hoje? Primeiramente, ter fé em Deus. É essencial isso na vida de todo mundo. E você persistir, acreditar no seu sonho e procurar fazer o que você gosta. Você vai conseguir ter destaque e fazer isso com facilidade. Marcelo, você tem resultados acima da média, é um mastermind. Então explica para a gente, para você, Marcelo, o que é ser um mastermind? Mastermind é ser entusiasta, é ser promotor do entusiasmo em toda a sua equipe. Isso é um grande diferencial. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a você também, que nos acompanhou ao longo do programa. E lembre-se, o seu resultado depende do seu nível de desenvolvimento. Portanto, desenvolva-se. Um abraço, fiquem com Deus. E lembre-se. Um abraço, fiquem com Deus.